Vem aí ó pessoal, gol 4x4 versus Budema Controliado, gol 2x4 kanssa. Fala Racers, eu sou Chiquinho, esse é o canal Garage NR, sejam todos muito bem vindos E agora galera, estamos chegando nos finalmente aqui, praticamente quartas de final Eu estou sem voz, eu não estou falando muito do vídeo Eu estou todo duro, a base de analgésico, está bem complicado o dia de hoje, mas está quase acabando Já é 3 horas da manhã praticamente, e está a 3 graus Agora vem ali, olha Chevette XZ versus Gol 4x4, estamos nas quartas de final E aí 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 Quase, vem aí Opala Turbo, conversos 4x4, é tudo área do sul, chega-nos finalmente aí, é 5554, é tudo área do sul, chega-nos finalmente aí, é 5554, é tudo área é tudo área do sul, chega-nos, 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 chega-nos é tudo, dá uma puxada é tudo área do sul, chega-nos, chega-nos, chega-nos... Oi, guerreiro ali, o Jardel, levantei a mão pessoal, desculpa, mas eu tô todo arrebentado, eu não consigo nem levantar mais os braços, quem dirá, segurar a câmera, tá bem complicado, tá frio pra cacete, agora tá indo pros finalmente, já passou das 3 da manhã, vem mais uma puxada daquelas, olha aí, Edder Gandolfo, versus o véio da 5.1, vamos torcer aí pro véio, mas é pedreira, né, mesma coisa ali, o Jardel foi muito bem ali, subiu muito, e vem aí, aqui ó, gurizada, o véio da 5.1, o Helder Gandolfo, e aí me 4x4 E deu, gol 4x4 Pois se mais um V8 Caiu por água a lenda dos 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 V8 Então, pessoal, daqui sai o primeiro finalista, é o Fábio do Opala versus o Peruca do gol 4x4, já passou das 4 da manhã para combinar, está 4 graus nesse momento, estamos aqui só na capa da gaita, mas ainda tem mó galera Ah, deu ruim ali no Opala, o pessoal já está arrumando que loucura E aí E aí E aí E aí E o Fábio está na final Rio Grande do Sul está na final pela primeira vez do Armagedon E vem aí, ó, mais uma semifinal, daí vai sair, né? Um dos finalistas, vem o Helder Gandolf, contra o gol 4x4, dá bem assim E aí 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 Então aí, pessoal, disputa terceiro e quarto A final é A final é o Helder e o Fábio E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A BANDEIRA É isso aí gurizada, vamos terminando por aqui, curte, compartilha, toque o sininho, não esquece de ativar as notificações, dá aquele like, comenta aí, a gente merece, 5 horas da manhã. Foi pra galera, deixa aí, é o momento dele. Sem comentários, gauchada levou, Armagedou, é nós, tamo junto, até o final do ano. Valeu mano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí